...pela informação direto de Chapecó, na Oeste. Em Joinville, no norte catarinense, o número de casos confirmados de dengue e também casos suspeitos, esses números vêm crescendo, Maria. A situação tem preocupado as autoridades e também a população. Vamos chamar a Jade Olímpia, ela está ao vivo, da UPA Leste, e vai mostrar como é que está a situação por lá, né? Além das unidades de pronto atendimento, os hospitais também estão sendo bastante procurados por aí, não é, Jade? Bom dia. Bom dia, Maria, bom dia, Fernanda e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Olha, a gente fala ao vivo, sim, aqui da UPA Leste e consegue perceber uma movimentação tranquila até então, Maria. Eu vou pedir o Giovanni para mostrar. E olha, infelizmente os pacientes, em sua maioria, busca aqui atendimento por suspeita de dengue, todos sendo atendidos em uma espera no máximo de até duas horas. A gente conversou com a Prefeitura agora pela manhã também e confirmou também essa espera. Vou pedir também para o Giovanni mostrar um pouco da recepção. Agora são cerca de... é meio-dia e um. Hoje é dia 13 de fevereiro. A gente fala ao vivo daqui. Já em alguns hospitais, também respondendo você, Maria, a situação é outra. Está havendo uma super lotação. Inclusive no Hospital Bethesda, que emitiu uma nota para a gente explicando que comunicou, né, as unidades de pronto-socorro e as enfermarias do Hospital Bethesda, que estão operando em capacidade máxima devido a onda crescente de atendimentos a pacientes com dengue. Eles aproveitaram ainda para orientar que a população procure a unidade de pronto-atendimento apenas em caso de emergência ou emergência. e demais queixas procure a sua unidade básica de saúde. Essa sobrecarga nesse serviço está acarretando aí a demora no tempo para o atendimento médico em alguns hospitais, visto que as prioridades e casos de... as maiorias graves são atendidos primeiro. Eles acrescentaram também que o Hospital Bethesda vai informar que vai trabalhar incessantemente para vencer esse desafio. A gente aproveita para atualizar o quadro de evolução da dengue. Somente esse ano, cerca de 982 casos já foram confirmados, Maria, e quatro óbitos pela doença. Devido a isso, no próximo sábado também está previsto para acontecer o dia D, Joinville contra a dengue. Isso é uma das estratégias da administração pública municipal para conter o avanço da doença aqui no município. Por enquanto, são essas informações. A gente segue acompanhando de pertinho por aqui, Maria. Eu volto com você. Obrigada, viu Jade, pelas informações direto da região norte do estado, Fernando. Agora é hora de ouvir o povo.